Oi, hoje é a resenha do conto Oropa, escrito por Rubem Fonseca, da sua coletânea Carne Crua, e dentro do nosso projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. Escrevi um romance. Qualquer um pode escrever um romance. Arranjar uma editora interessada é mais difícil, mas eu paguei pela edição. Não foi muito caro. O meu romance tem apenas 150 páginas e mandei imprimir somente 500 exemplares. O título do livro é Viagens pelo Mundo. Assim começa Oropa, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história de um escritor, bom, mais ou menos. Logo a gente descobre que ele não tem lá muita gana de escrever, não tem, talvez, não tenha, como eu direi, habilidades, capacidades de fazer algo escrito e gerar uma prosa de sua láfra. Na verdade, ele tem uma boa biblioteca em casa. E o malandro, é, é o malandro, está apenas nessa questão de escrever um livro, meio que fazendo um desejo para sua namorada, a Jane. Pois é, ela literalmente pediu que ele escrevesse um livro. Ele disse pra gente exatamente qual o motivo. Na verdade, ele é semi-analfabeta, então ela se sentiria bem de ter um namorado que escreve um livro. Bela maluquice, né? Mas enfim, eu vou parar de contar qualquer outro detalhe, para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse conto super rápido do Rubem Fonseca. Minha avaliação do texto. Pois é, temos aqui mais uma história curtinha, curtinha, com um fiapo de história. E vamos combinar. Muitos elementos que temos por aqui, e não são tantos assim, a gente já encontrou em outras histórias aqui, dentro da coletânea, carne crua, principalmente uns três elementos principais, como aquele típico de fazer referências, daquelas que eu sempre digo, né? Informações não solicitadas pelo leitor, como também histórias de casais, também as obsessões. Na verdade, existe um quarto elemento, mas isso tem a ver com o final da história. Então, se eu digo, eu já estrago totalmente o desfecho aqui, dessa história curtinha mesmo. É só um fiapo. Então é melhor não dizer, né? Enfim, esses três elementos são bem constantes, de modos variados aqui, em várias e várias histórias que já vimos aqui, dentro de carne crua. Realmente, são repetecos. E vamos combinar uma coisa. Já tentando começar a fazer uma definição aqui, dessa coletânea, já que estamos no final, né? Praticamente só faltam mais cinco histórias. Acho que é isso. O que é esse livro aqui, do Rubem Fonseca? Na verdade, essas pequenas histórias, nós podemos fazer um certo emaranhado entre elas, e tentar encontrar uma certa unidade nativa? Sim e não. Em vários momentos, a gente tem a sensação que os personagens, eles praticamente são iguais. Mudam-se os nomes, mas basicamente são as mesmíssimas coisas. Ou seja, o livro então seria um tema e várias variações em cima dele. Só isso. É, talvez gostinhos diferentes, né? Um certo tempero que ele coloca de uma história pra outra, só pra ter uma sensação que é diferente. Mas no fundo, no fundo, ele ainda quer dizer a mesma coisa. E sempre. Sem variações. Esse é o mal, e às vezes também um bem desta publicação. Claro, pra quem não tem lá muita paciência, e percebe, pô, de novo, a mesma coisa, sim, se cansa super rápido, e com certeza não passa da metade desta publicação, que tem vinte e tantos contos, né? Não esqueci agora quantos são no total. Mas realmente, esta repetição é um padrão, na verdade, que o Rubinho Fonseca coloca aqui nesta coletânea. Sempre lembrando de novo, eu não li outros livros de contos do autor. Apenas um ou outro conto espalhado de diversas publicações dele. Ou seja, realmente eu não sei qual o estilo narrativo dentro de uma coletânea. Ou seja, eu sei como ele narra suas histórias, mas eu não sei se ele realmente compõe um conjunto de uma coletânea para outra. Ou, por exemplo, se toda a sua obra literária relacionada às pequenas histórias é sempre assim. Pode ser que seja. E eu ainda não estou sabendo disso. Mas espero que não. Esse foi o último livro que ele escreveu. O último que ele publicou. Depois disso não apareceu, acho que mais nada. Não tem nenhum escrito escondido no fundo de gaveta, né? Talvez tenha, né? Talvez ele descubra isso daqui a alguns anos. Mas, com certeza, né? Esta última safra dele não tem lá tanta qualidade quanto os livros famosos dele, que eu ainda não li, mas sei que são prestigiados porque são exemplos de como ele escrevia bem. Não dá para dizer que o que a gente encontra de textos aqui nessa coletânea você possa dizer que este cara aqui que escreve desse jeito é um grande escritor brasileiro. não, sei, um exagero. E sempre vale lembrar, né? Às vezes, quando a gente lê essas histórias aqui que são fraquinhas a gente não tem vontade de falar mal delas justamente porque ele é um medalhão da nossa literatura. Essas coisas acontecem, né? Não pega bem falar tão mal assim. Mas, é óbvio, se você pega qualquer uma dessas histórias desse livro diz para alguém como é que é a história ou pede para ela ler sem a nenhuma referência de quem escreveu qualquer um dos leitores vai dizer que historinha fraca, né? Parece um amador, né? Isso aqui nunca vai publicar. Pois é. Aliás, de novo, né? Temos então aqui uma brincadeira do próprio Rubio Fonseca a respeito disso de se publicar algo. Justamente essa história diz isto, né? Alguém que não tem um dom mas acaba escrevendo e ele se vale de um recurso um pequeno spoiler que eu posso dar aqui para vocês que é o da falsificação da cópia descarada plágio mesmo. Na verdade, este personagem aqui ele pega um livro que ele tem lá na sua estante na verdade uma biblioteca parece que ele tem bastante livro mesmo, né? Ele pega um autor e um título dele completamente desconhecido ele faz um pastiche do que estava lá, né? É uma cópia descarada realmente ninguém vai saber da onde que ele tirou essa expiração, né? Podem considerar uma coisa interessante e atribuir apenas a ele porque a referência inicial realmente pouquíssimos vão perceber. Na verdade, né? Hoje em dia é muito difícil você plagiar na cara de pau um livro porque fatalmente alguém no mundo ou no país mesmo que está sendo publicado mesmo que numa tiragem pequena como ele diz aqui apenas 500 exemplares alguém vai acabar percebendo, né? Nesse mundo completamente globalizado pela internet é muito difícil realmente você publicar alguma coisa que tende mais a um plágio do que uma inspiração que alguém não vá acabar topando com ele e falar pô, ô malandro estou sabendo o que você está fazendo mas de qualquer forma, né? Aliás, a própria história aqui leva em consideração o nosso mundo modernizado também super conectado aliás, é outra constante também que a gente pode colocar em todas as histórias aqui deste livro uma crítica a esse mundo meio caótico que nem liga por exemplo para a leitura está mais preocupado em ver TV ou ficar completamente viciado num celular num WhatsApp fala WhatsApp aqui inclusive no texto ou seja o escritor está reclamando da modernidade com certeza mas tirando essas características que o texto tem da brincadeira a metalinguagem de novo do autor não tem nada demais por aqui mais uma vez a história do casal é naquelas de sempre uma coisa bastante pueril e claro resta o encerramento dessa história bom disso não posso falar nada porque realmente tem uma revara-volta interessante só dou uma dica acabou o assunto você nem precisa mais ler porque realmente falta elementos para você poder fazer uma reflexão depois que você já sabe qual é o desfecho desta narrativa é melhor não dizer nada você ir atrás e realmente falar ah tá interessante bacaninha mas não é super maravilhoso de novo o desfecho está baseado em outra característica que está recheado praticamente o tempo todo nos textos anteriores e de novo quando você vê como esse conto se encerra você fala é ele está conectado com outros de alguma forma talvez trocando nomes aqui e acolá comportamentos super parecidos no fundo ele trabalha com modelos durante todos os contos aqui presentes ou não talvez seja uma cisma do autor que eu ainda não sei mas vou descobrir depois e sim mais uma vez o personagem aqui presente é muito cruel parece que não tem muitos sentimentos outra coisa que a gente pode considerar que exista bastante principalmente nos protagonistas das histórias anteriores e com certeza nas últimas que a gente vai ver aqui no livro esse tratar com o outro é bem frio realmente mas com certeza isso acho que não é característica desta publicação é o jeito que o Rubem Fonseca gosta de realmente tratar os seus protagonistas esse distanciamento como também essa parte mais engraçada do texto há uma comicidade aqui presente nos comentários que o protagonista faz a respeito do que está acontecendo ali na vida dele de estar atendendo um desejo de sua namorada se esbola ele precisa escrever um livro mas fazer o que enfim não tem lá muito o que dizer a respeito desta obra assim uma coisa importante o que até valoriza um pouco mais na hora que eu for atribuir uma nota exatamente aquela questão das informações não solicitadas já estava quase esquecendo disso já estava fechando o vídeo sim todos os outros textos vira e mexe vira e mexe não é sempre praticamente só teve dois textos ou um que não teve isso ou seja de repente o narrador começa a injetar um monte de informação às vezes gratuitas ele tem em algo e meio que pega o dicionário a enciclopédia ou faz uma bugada e despeja um monte de conteúdo que realmente só preenche espaço na página mas não gera nenhuma informação útil para a história da vez mas aqui no caso justamente como esse autor falso está copiando fazendo um plágio de um autor existente literalmente a pequena informação que ele coloca a respeito exatamente desse autor que para a gente é desconhecido aí fica útil mas curiosamente não é tanta informação assim que ele embute praticamente acho que é duas frases e acabou mas mesmo que ele colocasse uma página inteira uma página em meia o texto é bem curtinho mesmo assim se ele colocasse porque está fazendo referência a esse autor que ele está copiando tudo faria sentido ou seja não seria informação desperdiçada que não acrescenta nada dessa vez acrescenta sim algo a história da vez o que pelo menos realmente algo bom e como eu disse faz com que eu dê uma nota um pouquinho maior eu pensava que ia dar uma nota baixa tal como foi da semana passada eu atribuí um e-mail falei não vou dar um e-mail de novo mas aí eu pensei não dessa vez a parte informativa está condizente com o que é narrado por aqui então vamos subir mais um pouco por isso que para Europa escrito por Rubem Fonseca eu atribuo dois asteriscos sim meio asterisco a mais já é um grande feito hein mas enfim o que vale que já estamos quase acabando aqui as histórias de carne crua espero que as últimas sejam daquelas que vale a pena eu folhei assim os títulos das próximas e só pelos títulos dá para perceber que algumas coisas ainda vão se repetir mas espero que pelo menos em bom estilo é o Rubem Fonseca vamos ver né mas isso vamos conferir porque agora precisamos nos preocupar com as próximas histórias aqui de Machado de Assis com certeza essas sim um pouco mais interessantes um pouco não muito mais interessantes e que vai ficando mais na nossa memória porque as historinhas do Rubem Fonseca realmente evapora muito rápido as do Machado ficam mais às vezes algumas são até inesquecíveis pelo menos num primeiro momento vamos ver se depois também num passar de anos ainda elas permanecem bom enquanto o próximo vídeo não chega eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhas que já aconteceram aqui dentro do Projeto Conto do Meio Dia nesse ano de 2020 e tchau